Santarém ganhou da natureza um cenário diferenciado, bem ao alcance dos olhos de alguém localizado no centro da cidade. Trata-se de um dos mais belos fenômenos em toda a região amazônica, proporcionados pelas águas ocriardilosas do rio Amazonas e as verdes azuladas do rio Tapajós, que correm paralelamente por alguns quilômetros sem se misturar. O Amazonas nasce a 5.300 metros de altitude nos Andes peruanos. É o maior rio do mundo. Típico rio de planície, tem seu curso em três países. Peru, Colômbia e Brasil e corta o Pará no sentido oeste-leste. O rio Tapajós é o principal curso d'água do município, cortando a porção central da região de sul para norte, numa extensão de 132 quilômetros, até desaguar no Amazonas, em frente à cidade. Com suas águas de coloração esverdeada, o Tapajós, durante o período de verão, deixa à mostra quase 100 quilômetros lineares de praias ao longo de ambas as margens, constituindo-se em atrações turísticas. Em frente a Santarém, o Amazonas encontra-se com o Tapajós, provocando o conhecido encontro das águas. Isso se dá devido às diferenças de densidade, temperatura e velocidade, o que impede às águas dos rios de se misturarem por vários quilômetros. O rio Amazonas literalmente corre por fora. Pesado, sai arrastando tudo. É reconhecido como o maior rio do mundo, tanto em extensão como em volume d'água. Não existe ninguém que nunca tenha ouvido falar nele em qualquer canto do planeta. O Tapajós, mesmo no dedo nascido aqui, é tido como Santareno, pois conseguiu uma significativa ligação entre a cidade e suas águas. Falar em Tapajós é o mesmo que inserir automaticamente o nome de Santarém. Ter o Tapajós a banhar a cidade é um privilégio para qualquer amante da natureza. Desde o mês de junho do mês passado, ver o encontro dos dois rios ficou mais confortável com a construção do novo mirante, que deu ao visitante a oportunidade de se deleitar. Uma visão do alto, bem ao gosto dos colonizadores, que tinham uma base militar no local para promover a proteção da pequena vila. Hoje, ficou mais fácil contemplar a passagem dos rios Amazonas e Tapajós. Tchau! Tchau!